Família Se estarem de madrugada perante a luz da lua Esparteiro que vocês são A rua, a rua Se estarem de madrugada perante a luz da lua Esparteiro que vocês são A rua, a rua Ae, licença pra chegar, certo? Mas nós vai ter que mostrar até talento Vai ter que fazer a rima boa com o sentimento Essa aqui é a parada, agora você arrumou treta Que eu te ataco, você vem com bala Eu vou partir com a caneta Luzão, você tá ligado? Eu sou verdadeiro Bala é nada O poder, meu mano, é o financeiro Ae, você tá ligado? Eu faço de freestyle Por isso que eu mostro Eu tenho a sagacidade Parrentinho, nós é seu fã Você vai levar um couro Não fez barulho pro Vitinho Faz pra ele que ele é famoso Sem maldade quando eu rima aqui você vai sair de perto Você demonstrou que você não é um moleque esperto Eu rezei a Deus, os caras chamam de famoso Se chamar de famoso é que o corre tá dando certo Ae, você tá ligado fora pra escutar Eu não pedi intérprete, ninguém pra completar Sabe por quê? Deixa eu te explicar Você quer consentar a rima, você quer adivinhar Mas no campo, às vezes faço gol ou dou um passe O poder é financeiro, por isso que os boycô reprimem a classe Essa parada, sabe por quê? Eu sou mais inteligente Antes de ter poder ou na bala ou no dinheiro Eu tenho poder na sua mente Eu não pedi, não pedi, não pedi Vou botar a mão, levanta a mão, levanta a mão GR está sentido o tempo Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você tá duvidando Brota que mal você vê Vai morrer ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Nem o ou, 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 ou Você sabe mano que quando eu pego No beat você nunca faz o que eu faço E é por isso que você não tá na minha frente Mas se você tiver na frente é só um cabaço Pois quando eu rima não percebo que você não Faz o que eu faço Pois o seu rap é fácil Você quer fazer rap comigo Você faz a dobra Parça, no máximo Você é uma farsa Quando eu faço freestyle com os parça Mano, eu tô na praça Por isso que eu luto igual uma garça Tô no Kung Fu E você não faz o que eu fiz Não faz o que eu farei E o que eu tô fazendo agora Parceiro, eu suei, eu treinei Aê, eu fiz a dobra até para você Você tá ligado aqui, você é moleque, parceiro MC que é registrado Ele é MC, depois ele é intérprete Aê, olha só, tem que te ensinar Quanto tempo, meu mano, para constar Infelizmente é o bichinho aqui na rima Meu parceiro que nessa batalha vai te matar Aê, ele fala, famosa não dá certo Infelizmente você não é inteligente Meu parceiro, se estivesse dando certo Você não era famoso, era excelente Aê, você tá ligado, mano, aqui? Eu sou verdadeiro Se famoso desse alguma coisa Você não rimava no metro por um dinheiro Aê, você tá ligado, meu mano? A rima aqui é rara E pode gritar terceiro Que do famoso E eu amassi até uma placa Terceiro! 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 Parou aí Aê, Barretinho começa, acerto Vitinho responde Duas rimas, três vezes Mesmo? Aê, ele é É isso, família Vamos animar Que o bagulho tá Aê, vem assim, família Aê, aê, aê Se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Se tu ama essa cultura De improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Vem! Uou, 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 uou Seu fama não é bom Porque os cara Que tá na minha volta Causa revolta Você quer me ver falido Mano, eu não sou famoso O famoso é Jesus O resto é conhecido Uou, uou, uou Sabe qual que é a parada? Você é zoado Mano, eu só faço rap O que que é parceiro Que foi suado Aê, o que vem é suado Essas é as ideias que você fala no freestyle Só que vocês fizeram muito barulho Por favor, agora faz barulho Pra mim que sou underground Aê, parece uma batida Na instrumental Pediu pra começar o meu parceiro Vou te derrubar Antes de cê subir esse degrau Quando que eu falei que eu era famoso Cê viu essa palavra saindo da minha boca Você tá falando, mano, que eu sou famoso Cê chegou agora, parceiro Cê tá de toque Sabe qual que é a pinta? Mano, que essas faladas É uma merda, me causa revolta Quer saber qual é a minha caminhada E meus pés na quebrada Pergunta pra o pessoal que tá em volta Aê, eu tô de toca Mas cê não percebeu o que eu faço aqui improvisado Não tô de toca Eu nem sei o foné Cê não viu o meu penteado Aê, olha só aqui Eu faço rap Você é moleque? Cê não entendeu Acho que eu era mais chaveado Quando eu tinha até dread Não, eu não vi o seu penteado E eu também não olhei sua estética Por isso que pra mim Você olhou tudo que eu tenho por fora Sua rima, ela foi patética Se eu olhasse o que você tem por dentro Aí sim eu chamaria de famoso Não porque você tem um hype Mas vendia sua alma E acha aí fô orgulhoso Aê, cê não entende Tá ligado que eu rimo na instrumental É que eu olhei dentro de você Eu fiquei aí no decorra de rap nacional Aê, cuzão Cê tá ligado aqui Cê tá sem sorte Eu olhei dentro do seu interior E eu percebi que essa porra não tem hip hop Aê, família Vocês ouviram a rima do terceiro round Certo? O moleque representa demais Mas tem que botar aí um só Certo, então voto consciente Porém tem Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Barreto Faz muito barulho Barulhos, barulhos, barulhos pro Vitinho J.A.R.P É isso Vou te pedir de novo Grita alto e paulho Quem gostou das rimas do Vitinho J.A.R.P Mais o meu respeito Carreta, mais o meu respeito Ai